O Sporting pretende contratar mais um jogador para a defesa depois da lesão de Everton. Já confirmado no plantel, está o avançado Gutiérrez. O colombiano está a caminho de Lisboa para assinar contratos por três épocas. As negociações por Tel Gutiérrez estão finalmente concluídas. O colombiano vai jogar no Sporting nos próximos três anos e deverá integrar a equipa já neste fim de semana. Este foi um negócio difícil de fechar, mas que parece ter chegado a bom porto. Quanto ao grego Mitroglou, só os próximos dias dirão se vai ou não vestir a camisola leonina. Recorde-se que para o ataque o Sporting já tinha garantido Braino Ruiz, avançado da Costa Rica, que está a participar na Gold Cup. Urgente, urgente é a contratação de um defesa central. Com a lesão de Everton, essa tornou-se numa das prioridades leoninas, mas o tão desejado reforço tarde em chegar. Contratar Douglas ou Dinamo do Moscovo continua a ser a grande prioridade para Jorge Jesus. Apesar de estar satisfeito com as prestações de Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo, o técnico dos Verde e Brancos procura um patrão para o centro da defesa. A lesão do William Carvalho também preocupa Jesus e de que maneira a posição de trinco é fundamental para a estratégia do treinador. Uma vez que Danilo Pereira foi para o futebol do Porto, há que arranjar uma alternativa e o quanto antes. Entretanto, Jorge Jesus trabalha com os jogadores que tem e para já está satisfeito com o rendimento de alguns atletas. Esta quarta-feira o Sporting venceu o Mafra por 3-1 num jogo amigável com golos de Slimane e Jefferson e Tanaka.